Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar finalmente início à nossa semana especial de regresso às aulas aqui no canal. E se vocês gostaram desta novidade, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Se vocês já estão familiarizados aqui com os vídeos no canal, vocês sabem que nesta altura eu normalmente faço sempre alguns vídeos de regresso às aulas. E este ano eu decidi fazer as coisas um bocadinho diferentes e portanto vamos ter uma semana em que durante 5 dias vamos ter 5 vídeos diferentes com tópicos relacionados com o regresso às aulas e nesses vídeos vai haver um giveaway por cada vídeo, ou seja, 5 giveaway, 5 vídeos durante 5 dias seguidos. Uma grande tradição que nós já temos aqui no canal também nesta altura do ano é um haul de material escolar para o regresso às aulas e como vocês sabem eu neste momento não estudo porque já terminei os meus estudos da universidade, do secundário, isso tudo, apesar de ter assim um rostinho bem novinho. A Roja já tem 25 anos e portanto o tempo de estudos por agora está suspenso. Quero muito no futuro fazê-lo, mas para já eu já terminei o ensino obrigatório e também mais do que isso. Terminei os meus estudos como tinha planeado, mas de qualquer das maneiras não queria de todo de deixar de fazer umas compras para vocês e portanto este vídeo vai ser sim um haul de compras de material escolar mas todo o material escolar que eu mostrar neste vídeo vai ser para vocês e hoje é este o nosso grande giveaway portanto eu espero que vocês gostem dos produtinhos e portanto vamos lá então começar por fazer este unboxing de todos estes materiais para vocês também ficarem a conhecer o que é que vocês podem ganhar. Para começar em grande tenho aqui então neste saco branco todo o material escolar que vos vou oferecer e a primeira coisa obviamente tem que ser uma mochila para vocês conseguirem levar todo o vosso material. Este ano eu optei por uma mala transparente da Ispec que eu achei muito, muito louca. Para além disso ela é muito espaçosa e como todo o material que eu escolhi para vocês é assim bem colorido e divertido eu achei que seria uma boa proposta para este ano para ser também assim um bocadinho diferente do usual portanto eu vou mostrar-vos então o que é que está aqui dentro. Primeiro artigo é um dossiê e eu juro-vos se na minha altura houvesse material escolar tão giro eu ia 10 mil vezes mais motivada para as aulas porque os materiais hoje em dia são giríssimos e são muito mais em conta do que anteriormente pelo menos na minha altura era assim era muito mais difícil encontrar coisas giras e eu encontrei este dossiê que eu achei lindo, lindo, lindo assim com flamingos que é uma coisa que eu adoro e tem assim várias tonalidades giras que vocês podem brincar e conjugar com diferentes coisas e este dossiê em específico cativou-me imenso porque ele é fininho, é bem compacto, tem um elástico que também é muito prático e traz já os separadores para vocês colocarem as vossas disciplinas e também folhas o que acaba por ser tudo muito prático e muito fácil de utilizar como eu sei que algumas pessoas não são muito adeptas de dossiê eu decidi incluir também dois cadernos e como vocês podem ver vai assim com a vibe do dossiê eu achei muito muito fofo. Este aqui é as quadrículas ou seja para as vossas matemáticas, para as vossas químicas e este aqui é as linhas para as vossas literaturas, para o vosso português, para a vossa filosofia, enfim para o que vocês quiserem utilizar. Eu por exemplo na altura da minha faculdade utilizava um caderno de linhas para praticamente tudo e depois quando chegava a casa organizava um material no meu computador portanto eu sei que há pessoas que também gostam de fazer este processo portanto fica aqui estas duas questões caso vocês queiram utilizar. No entanto outra coisa que eu acho que é extremamente importante também seja para quando vocês estão a utilizar cadernos ou também do dossiê é vocês terem uma pasta para colocar alguma coisa que vocês não consigam furar na altura ou até mesmo para não perderem documentos porque isso acontecia imensas vezes. E eu utilizava estas capinhas que eu acho muito giras assim em envelope e esta é amarela assim dentro dos mesmos tons não é verdade se quiser panda. Um dos grandes essenciais também no regresso às aulas é o estojo obviamente e este eu adorei porquê? Porque para além de ter três bolsas distintas dá para vocês separarem estas bolsas o que é muito fixe principalmente como a mochila é transparente e eu sei que há coisas que vocês não gostam de mostrar na mochila assim é uma forma muito prática de vocês conseguirem separar os vossos materiais e também organizar a vossa mochila transparente portanto eu achei que fazia totalmente sentido. Pegando em material que vocês podem incluir no vosso estojo tem aqui estas canetas da Bic que são giras, giras, giras. Outro must have é obviamente as nossas canetas de gel com cor, marcadores para sublinhar, uma régua pequenina, lápis cor-de-rosa e com cactus para ser mais divertido ainda escrever, uma tesoura, corretor de fita, uma borrachinha para apagar uma fia, um bloco semanal para organizar a nossa semana, post-its e blocos de notas. Last but not least temos aqui dois artigos que eu amei, um deles é assim diferenciador e o outro é algo que eu utilizava mesmo muito na altura que estudava e utilizava dossiê que é este separador que já traz diferentes post-its com cores diferentes para os vossos apontamentos ou para registarem alguma coisa que não se querem esquecer e eu acho que é bastante prático porque já vem com os furos e vocês colocam no vosso dossiê e é uma forma muito simples de vocês terem sempre algo para notar algo importante à mão. O outro artigo são estes marcadores magnéticos que eu achei mesmo amorosos, eles ainda por cima são todos dentro assim da vibe das coisas que eu tinha escolhido para vocês e é ótimo porque vocês podem utilizar tanto para os vossos cadernos, se vocês querem alguma folha assim bem destacada ou até mesmo para os vossos manuais escolares para não estarem de braço folhas e estragar os manuais escolares, é uma boa forma de vocês o fazerem. E pronto pessoal, este foi o kit de material escolar para este regresso às aulas que eu recolhi para vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado das coisinhas que eu escolhi e para participar é muito simples, basta vocês acharem um grande gosto neste vídeo, subscreverem no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro comentarem a dizer-me qual é que é o vosso maior essencial na vossa mochila, pode ser um material escolar ou até mesmo algo que vocês gostem porque vocês se sentem mais confortáveis em ter dentro da vossa mochila, portanto deixem aí na zona de comentários. Para a vossa participação ser válida adicionem ao vosso comentário a hashtag Hoshi BTS 2018 para eu saber que vocês querem participar neste giveaway e simplesmente não estão a dar a vossa opinião, portanto acaba por ser mais fácil para mim também perceber quem é que realmente quer participar neste giveaway e mais uma vez espero que vocês tenham gostado. Pessoal, fiquem atentos a esta semana, este é o primeiro vídeo de uma semana repleta de surpresas para vocês, portanto eu espero que vocês tenham gostado e é claro espero para vocês amanhã no próximo vídeo. Beijinhos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho